Uma guarnição da ROCAM em diligências pelo bairro Caetanópolis, mas precisamente na rua Humberto de Campos, acabou avistando um velho conhecido da polícia. O rapaz, identificado como Ronaldo Tiburço Dantas, acabou sendo abordado pelos policiais e durante a revista com ele foi encontrada uma pequena quantidade de maconha. Indagado pelos policiais, se no imóvel havia mais entorpecentes, ele falou que sim. Então, a guarnição fez uma busca dentro da residência onde foi apreendido mais entorpecentes. Ao todo, os policiais conseguiram apreender 62 gramas de maconha, 24 gramas de crack e 13 gramas de cocaína. Ronaldo foi preso, onde está aqui novamente na delegacia à disposição da justiça. E um outro caso apresentado pelos policiais militares da ROCAM foi em relação de um foragido da justiça que foi recapturado. O nome dele, você já acompanha a foto aí na sua televisão, é Jordão Ferreira da Silva. Contra ele, consta mandado de prisão preventiva. O mesmo já tem três passagens aí pela polícia. Indagado pelos policiais, ele já afirmou, ele contou que já pagou o que devia para a justiça, inclusive também contra o irmão dele ao mandado de prisão. O nome dele é Marcelo Ferreira da Silva. O mesmo não foi encontrado dentro da residência pelos policiais. Só lembrando que a ROCAM chegou até o paradeiro de Jordão Ferreira da Silva após receberem denúncias anônimas. Ele foi apresentado aqui na delegacia, onde também está preso à disposição da justiça.